Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Se eu ofendi, peço desculpas. Porquê, Sr. Deputado? Porque a primeira coisa que me ensinaram em casa foi pedir desculpas. E porque insisto em dizer a esta Câmara que o momento que passamos em Portugal é grave. E que vamos passar momentos muito graves e que vamos continuar a viver momentos muito graves. E que nesses momentos o equilíbrio entre todos é muito importante. E como tal, quero apenas reafirmar que trabalhamos no Ministério da Saúde todos os dias para servir os portugueses. E essa é a nossa principal preocupação. Mas acreditamos também que servir os portugueses é não pactuar e não ficar silencioso perante adjetivações que consideramos que não são adequadas àquilo que é o esforço de muitos para realizar um processo e que, acima de tudo, acreditamos... Obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigada.